Você vai ouvir agora Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, a luz do pensamento espírita. Produção e apresentação Henrique Parente. Amigo ouvinte, é com grande alegria que mais uma vez aqui nos encontramos aos microfones da Rádio Rio de Janeiro, neste programa Evangelho e Vida, para refletir sobre as coisas mais importantes da nossa vida, que envolvem o ensinamento que promove em nós, não só o conhecimento, mas também a observação da experiência tão necessária, para que possamos compreender melhor a vida que nos cerca e todas as ações que envolvem esta vida. E hoje, a parte que me cabe na reflexão do Evangelho, segundo o Espiritismo, encontra-se no capítulo 23 e fala da questão da moral, ou seja, a estranha moral, ou como em outras traduções, a moral estranha. É um capítulo que retrata algumas palavras do Cristo que pareceram estranhas a todas as outras circunstâncias que ele ensinava e vivenciava. Acho que com o passar do tempo e a maneira como foram anotadas, tornam assim um pouco estranhas para muitas pessoas a maneira como foi dita. Mas antes de entrar propriamente no tema, eu gostaria de ler aqui na introdução desta mesma obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é o objetivo desta obra, logo no capítulo primeiro da introdução, onde Allan Kardec anota umas coisas muito interessantes para nossa reflexão. Diz Allan Kardec podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em cinco partes, os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensino moral. Se as quatro primeiras partes têm sido objeto de discussões, a última permanece inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se, a bandeira sob a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças, porque nunca foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte provocadas pelos dogmas. Todo o mundo admira a moral evangélica, todos proclamam sua sublimidade e a sua necessidade, mas muitos o fazem confiando naquilo que ouviram, ou apoiados em algumas máximas que se tornaram proverbiais, pois poucos a conhecem a fundo e menos ainda compreendem e sabem tirar-lhe as consequências. A razão disso está em grande parte nas dificuldades apresentadas pela leitura dos evangelhos. É incompreensível para a maioria. Um pouquinho mais à frente continua Kardec. Muitas passagens dos evangelhos, da Bíblia e de autores sagrados, em geral, são incompreensíveis e muitas mesmo parecem absurdas por falta de uma chave que nos deu o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde. O espiritismo se encontra por toda parte na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Mais à frente, continua Kardec, esta obra, o Evangelho segundo espiritismo, é para uso de todos, cada qual pode dela tirar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. E assim por diante. É só uma pequena parte desse texto, muito significativo, muito esclarecedor para todos nós, onde Kardec, ele estabelece ali, né, uma estrutura, né, em realidade, para o objetivo dessa obra, de como ele escreveu, qual a sua intenção. Como se fosse realmente um planejamento para o restabelecimento desse conhecimento, favorecendo a todos nós que à medida que entramos em contato com essa obra e refletimos sobre os seus assuntos, através desse conhecimento podemos pouco a pouco, né, é, aprimorar o nosso conhecimento, compreender melhor a respeito da nossa própria existência e a importância que o ensinamento do Cristo tem em nossas vidas. É, e antes mesmo de dar continuidade a esse estudo, é bom aqui relembrar um conceito de moral, é, e eu encontrei na internet um conceito básico, muito interessante, que ajuda a todos nós. Moral é uma palavra de origem latina que provém do termo moris, costume. Trata-se de um conjunto de crenças, costumes, valores e normas de uma pessoa ou de um grupo social, que funciona como guia para agir. Isto é, a moral orienta relativamente às ações que são corretas, boas ou positivas, e aquelas que são incorretas, más ou negativas. Essa introdução já dá pra gente uma noção, né, de um conceito do que seja moral, que envolve os nossos costumes, os nossos valores. Então, quando a gente estabelece uma observação entre a moral que o Cristo apresenta pra nós, como aquela que nos conduzirá à felicidade maior, e que é o destino da humanidade, de cada criatura humana, e a moral que a gente vive, no sentido prático, diante da nossa existência, há uma grande diferença. Daí a importância de ensinamentos como esses. Por isso que o Espiritismo, ele está em todas as épocas da humanidade, porque ele corresponde a uma lei natural. Nós somos Espíritos. Existem leis, além das leis materiais, que regem o universo. São leis desconhecidas. Por isso que muitos dos fenômenos que existem, eles não são compreendidos, ainda na atualidade, quiçá nos tempos da antiguidade, onde eram tomados por verdadeiros milagres, mas apenas eram o desconhecimento das leis de como funcionavam as coisas e as possibilidades que o ser espiritual pode realizar. E daí a importância de todos nós estudarmos e refletirmos sobre os ensinamentos de Jesus. Não sob uma ótica mística, né? Através dessa estrutura em que faz com que a gente compreenda até que as leis de Deus são derrogadas por ele mesmo. Quando a gente pode compreender que Deus sendo perfeito, cria leis perfeitas, que não há necessidade da derrogação dessas leis por conta de alguns caprichos humanos. Então é preciso ir ao encontro de uma reflexão que possa promover equilíbrio e até certo ponto sanidade às nossas próprias consciências. Kardec na introdução dos estudos da revista Espírita, no ano de 1858, ele fala que ele propõe uma filosofia experimental e não uma filosofia especulativa, porque todas essas coisas elas precisam estabelecer uma ordem, uma organização que promovam em nós um raciocínio sensato das coisas e uma aplicação desse aprendizado, para que não fique apenas no mundo das ideias, seja realmente atitudes que vamos tomar a partir da situação em que entendemos como funciona verdadeiramente o mundo e as suas relações, em todos os sentidos, não só da pessoa encarnada para a pessoa encarnada, mas o mundo que também é povoado pelos espíritos desencarnados, e esses espíritos somos nós amanhã, como fomos nós ontem. Então é importante entendermos isso aí. Mas, especificamente, voltando aqui para o nosso tema do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre a moral estranha, eu escolhi logo o início desse capítulo, que existem alguns itens a serem estudados, não vamos estudar todos aqui, é só dar uma introdução, e esse que nós escolhemos fala daquela questão de aborrecer pai e mãe. E Kardec coloca primeiramente dois tópicos do Evangelho. E muita gente ia com ele, e voltando Jesus para todos, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz, e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós, que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25, 27 e 33. O outro texto, agora de Mateus, capítulo 10, versículo 37. O que ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E o que ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí Kardec inicia os seus comentários. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira tão estranha com a linguagem do Cristo, que instintivamente repelimos o seu sentido literal. E a sublimidade da sua doutrina, nada sofre com isso. Escritas depois da sua morte, desde que nenhum evangelho foi escrito durante a sua vida, podemos supor que, nesses casos, o fundo do seu pensamento não foi bem traduzido, ou ainda, o que não é menos provável, que o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração, ao passar de uma língua para outra. Basta que um erro tenha sido cometido uma vez, para que os copistas o reproduzissem, como se vê, com frequência nos fatos históricos. Isso é muito interessante, amigo ouvinte. E é importante salientarmos que os evangelhos não foram escritos durante a vida de Jesus, foram escritos posteriormente. Os primeiros apareceram em torno de quarenta anos após a morte de Jesus. E o evangelho de João, considerado o último, quase cem anos depois, acima de sessenta anos, em realidade, que aparece o evangelho atribuído a João. Não é à toa que o nome deles, geralmente, vem escrito o evangelho, segundo Marco, segundo Lucas, segundo João. Porque naquela época não se escrevia como hoje o fazemos. Livros não havia tanta facilidade, mas existiam maneiras, técnicas de memorização do que os conteúdos. Algumas anotações deviam existir, com certeza, mas escritas, realmente, da maneira como conhecemos, não era bem assim. E, nesse meio, muitas das palavras, algumas vezes inadequadas, podem ter sido acrescentadas. Nessa linha de hipótese e de busca, de compreensão, é que vamos encontrar aí, né, algumas aparentes deficiências nessa linguagem. E, como o próprio Kardec também comenta aqui, existiam pessoas que eram apropriadas a copiar os textos. E muitas delas não conheciam aquela língua também, tão bem. E, às vezes, na hora de copiar, porque eram bons desenhistas, na hora de copiar uma letra, às vezes, se esquecia de copiar corretamente, faltava algum detalhe, e isso modifica a palavra. A língua hebraica, como o próprio ensinamento diz, os textos aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, não era uma língua muito rica, porque ela, existiam palavras que tinham vários significados. E, nesse sentido, a gente vai encontrar aí, né, as dificuldades, pra poder, se ter um texto bem aliado, e que corresponda com perfeição ao pensamento de alguém, ainda mais uma figura como, como a de Jesus. E continua aqui Kardec, a palavra odiar, nesta frase de Lucas, se alguém vem a mim, e não odeia seu pai e sua mãe, está nesse caso. Ninguém teria a ideia de atribuí-la a Jesus. Seria, pois, inútil discutí-la ou tentar justificá-la. Primeiro, seria necessário saber se ele a pronunciou, e, em caso afirmativo, se na língua em que ele exprimia essa palavra, tinha o mesmo sentido que na nossa. Nesta passagem de João, aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conserva para a vida eterna, é evidente que ela não exprime a ideia que lhe atribuímos. A língua hebraica não era rica, e muitas das suas palavras tinham diversos significados. Como esse, o João, né, o evangelista, significa amar menos, não necessariamente odiar, que é a maneira como a gente atribui o significado, né, mas apenas amar menos. É o que acontece, por exemplo, com aquela que no Gênesis, designa as fases da criação, e servia ao mesmo tempo para exprimir um período de tempo qualquer, e o período diurno. Disso, resultou mais tarde a sua tradução pela palavra dia, e a crença de que o mundo fora feito em seis dias. O mesmo acontece com a palavra que designa um camelo e um cabo, porque os cabos eram feitos de pelos de camelos, e que foi traduzida por camelo, na alegoria da agulha. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, a gente vê aí, né, essa questão das palavras, o quanto é importante buscarmos um entendimento mais preciso possível dessas palavras, ou de todas as palavras em realidade. A importância de um tradutor, a gravidade, a seriedade desse trabalho é muito grande, porque uma palavra copiada, escrita, errada, mal traduzida, ou que não se compreende o sentido que essa palavra tinha em determinada cultura, pode modificar completamente o sentido maior, modificar o texto, e a gente se perder nesses ensinamentos. O professor Carlos Juliano Torres Pastorino, era um desses homens que entendia-se que era um grande tradutor, porque ele conhecia, além de muito bem as línguas grega e latina, ele também conhecia profundamente a cultura desses povos, na antiguidade principalmente. E aí, o trabalho realizado por pessoas como ele, falo aqui só como um exemplo, existem outros, é um trabalho muito importante, de um grande significado por conta dessa capacidade pessoal da pessoa, no caso aqui, do pastorino. Então, todas as pessoas que vão traduzir uma obra, é importante que elas tenham, além de um conhecimento profundo da língua, também compreender a cultura, como funciona, ou funcionava, nos casos históricos, a cultura daquela determinada época, para que a gente, na atualidade, não perca o sentido real de determinados ensinamentos. E o texto tem uma continuidade. É necessário, ainda considerar, diz Kardec, os costumes e as características dos povos que influem na natureza particular das línguas. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. Pode ser, numa língua, uma injúria ou uma blasfêmia, e nada significar, nesse sentido, em outra, conforme a ideia que exprima. Numa mesma língua, as palavras mudam de significação com o passar dos séculos. É por isso que uma tradução, rigorosamente literal, nem sempre exprime perfeitamente o pensamento. E para ser exata, faz-se por vezes necessário empregar, não os termos correspondentes, mas outros equivalentes ou circunlóquios explicativos. Mais ou menos o que eu acabei de comentar a respeito, né, do, da figura do pastorino, que tinha um conhecimento além da língua, também um conhecimento da cultura. E era chamado de latinista e helenista, no caso, né. Estas observações aplicam-se especialmente à interpretação das santas escrituras e, em particular, aos evangelhos. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Assim, pois, é necessário não dar a palavra odiar, no caso, né, ou aborrecer, a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Então, é preciso realmente ter muito cuidado com a apreciação de certos textos e certas palavras, porque eles podem desviar a gente do seu verdadeiro objetivo. Daí a importância de Allan Kardec ter escrito este capítulo chamado A Estranha Moral, ou A Moral Estranha, para que a gente perceba a existência desses detalhes e, compreendendo melhor isso, a gente possa buscar um sentido que tenha mais a ver. Mas, em geral, nos ensinamentos de Jesus, nada se perde. Como o próprio Kardec diz no início, ele não sofre, na verdade, uma alteração por conta de um detalhe ou outro. Mas, é importante que tenhamos, nas nossas reflexões, esse tipo de conhecimento. Porque muitas pessoas que gostam muito dos textos evangélicos se confundem por conta de não compreenderem certas palavras de Jesus, como outras, como no caso, que eu não vim trazer paz, mas sim atiar fogo à terra. Inclusive, tem nesse capítulo também um estudo específico sobre esse texto. É claro que Jesus não queria que a terra pegasse fogo no sentido literal, mas como o ensinamento que ele veio trazer ia causar incômodo e perturbação por conta daqueles que não queriam perder a vida que tinham, aquilo que eles consideravam interessante, o poder, como já desde a sua época que lhe causou, inclusive, a crucificação, esses ensinamentos, à medida que as pessoas fossem tendo conhecimento e modificando as suas vidas, iriam causar o que causou na história. É só nós olharmos a história do cristianismo e o que aconteceu. É nesse sentido que ele fala se é inevitável que as coisas aconteçam, então que elas possam realmente acontecer para que o quanto antes as pessoas, compreendendo melhor o sentido profundo dessas palavras, possam transformar esses ensinamentos numa linha de conduta, numa moral, onde elas possam comparar aquelas que elas acham que é verdadeira com aquelas que estão sendo trazidas por espíritos superiores. No caso de Jesus, o superior entre todos os superiores. Para que a nossa comparação da nossa conduta moral a essa moral apresentada por eles, a gente perceba o quanto a gente precisa modificar-se, transformar a nossa existência, transformar o nosso dia a dia num dia melhor, cada vez que vamos vivendo, pois temos 24 horas onde o dia se renova, onde o dia seguinte ele não é exatamente igual ao dia anterior. Como diz o velho conhecedor da antiga Grécia Heráclito, que ninguém entra no mesmo rio duas vezes, porque aquela água já passou. Então cada dia é uma grande oportunidade para que nós possamos observar a nossa conduta e aquela conduta apresentada por Jesus, aquela que ele sabe que irá nos conduzir a uma vida mais plena, mais feliz, mais abundante, aquela vida em abundância que ele promete a todas as pessoas. Aí a gente para para observar o seu evangelho, ou seja, a sua boa nova, a boa notícia, olha o sermão da montanha e tudo que é ensinado ali e vamos encontrar a essência, uma programação verdadeira de uma vida cheia de verdadeira felicidade. Aquela felicidade que não termina com a nossa desencarnação, mas ela renasce a cada dia e a cada vida. Amigo ouvinte, vamos ficando por aqui agradecidos pela oportunidade de mais uma vez falarmos sobre esses ensinamentos do nosso mestre Jesus, tão importantes para a nossa vida, para a nossa existência, não só a existência atual, mas são palavras verdadeiramente de vida eterna. Muita paz a todos e que possamos estar novamente juntos, se assim Deus nos permitir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. E aí A Rádio Rio de Janeiro E aí A Rádio Rio de Janeiro